Joaquim, partida do Flair hoje pela Copa Flair. O adversário é difícil, né? O Sardar é um moleque, mas conseguiram uma vitória boa, uma vitória tranquila. Conta pra gente pro quê? Como é que foi o jogo? Foi bom. Pra mim não foi muito difícil. É, foi isso. Ali atrás, jogando no gol, né? Você vendo a partida de dentro da quadra. Como é que você acha que foi o desempenho da equipe? Jogou bem, conseguiu tocar bem a bola, a movimentação da equipe? O que você pode dizer pra gente sobre a partida do Flair hoje? Ah, foi bom. Então, geralmente a gente é assim mesmo, a gente consegue fazer os passos, mas é isso. Pensando nos próximos jogos, a equipe precisa melhorar alguma coisa ou manter esse nível aí, dá pra buscar mais vitórias, brigar pelo título? Não sei. Tá certo, vamos finalizar. Opa, caiu o microfone aqui, só um segundo. Vamos finalizar, quer dedicar a vitória pra alguém, mandar um beijo pra alguém aí? Pro meu pai e pra minha mãe. Tá ótimo, parabéns pra você, pro time todo, e boa sorte na sequência da competição aí, tá bom? Tá.